Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast e hoje a gente vai mostrar a sétima revisão do UPTSI. Lembrando que essa revisão a gente vai fazer o acompanhamento até os 100 mil quilômetros. Estamos aqui no original veículo São Bernardo, fazer a revisão, a sétima revisão do UPTSI. Sétima revisão é o que? Revisão é a troca de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, anel e bujão e programação da inspeção. Música 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 Então essa foi a sétima revisão do UPTSI. O carro apresenta boas condições, sem nenhum problema que tenha acontecido até agora e a gente vai fazer esse acompanhamento até os 100 mil quilômetros. Estamos fazendo análise de óleo a cada revisão e vamos consolidando esses dados para a última revisão.